Boa noite, meus amigos. Cê é o bom dia, bem-vindo a todos. E eu quero que o bom dia, bem-vindo. Porque todo mundo que participou, com a gente, 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 com a gente. Eu sempre aprecio a benediction do bom dia. Mas isso é o que eu faço, com a benediction do bom dia. Porque o bom dia, bem-vindo, sempre, em cada minuto, em cada minuto, em cada minuto, em cada vez que não tem bom dia, atenção, não pretei atenção sobre o bom dia. Sabe-lhe-lhe que o bom dia vai no direcção que vai fazer no ganho com tanta mão. Direcção que vai fazer no conquistar. Cê não é simplesmente um bagagem material, mas se tu, tem o ar que não se é lá. Sabe-lhe-lhe-lhe que o papo já não tem. Isso que eu já imaginei, se tudo o bagagem saiu, meus amigos. Imaginei, o aion bom dia não houve. Porque, de novo, chaco-jou, chaco-minuto, chaco-segonde, jisca-moment, que o abo recebo a la vida que papo já não tem, ou soa, jisca-moment, ou vem morrer, ou vem morrer, na presença bon dia. Mas é o mesmo mundo que escutei o abo, a bon dia, metela em prática, que vá, prene posse-tion sobre a vida eterna. E eu vou meditar no âncor, sou um mot, que Salomão lhe dizia com essa. Todo mundo que gadei sovã, lhe papjam plantei. Se o apgadei sovã, o papjam ramassei recorte. Lhe não devem fazer isso, lhe não devem meditar, lhe não devem utilizar o raciocínio do texto público. Não devem imaginar que todos os outros já prezem possesão sobre o povo de Pôr Mães, e que todos os outros já têm perdido oportunidades de prestar possesão sobre o povo de Pôr Mães. Cadê bem? Satan conhece que a cheia inéia é plena vanitê, apmachê, não é o gay. Satan conhece que a cheia inéia, que envie no ganhar na etnou, tujou não vleu fêr-lhe plesí, para avaliar que todo mundo que granegue sobre o mundo vai fazer competição para conhecê-los que são mais grandes, que são mais ricos. Compreende? Eu vou gastar um pouco, porque eu ganho um pouco. E, mesmo assim, você vai conseguir gastar. Eu vou ganhar um pouco de riqueza, se eu não ganho tanto para gastar tudo. E, mesmo assim, o homem vleu ganhar, por favor, por favor, por favor. E Satan conhece que o homem vleu conquistar, e por favor e por riqueza, em todo país sobre a Terra. E, apesar de ser você conhece que o homem vleu receber, vleu todo mundo vim para fazer suas louças. Ou até que a riqueza você ganha. Compreende? Eu vleu todo esse homem, vleu receber, por favor disso. E por que Satan conhece? O que é que Satan faz? Satan conhece que todo mundo que guarda o vento, o papo já planta, Satan manda lançar, poser devant todo o homem, um pouco de bagagem para fazer o vento de distração. E tem um pouco de bagagem para fazer o vento de distração. Satan conhece que todo mundo que guarda o vento de distração e facilita, e Satan faz um pouco de bagagem para fazer o vento de distração. Justamente para não utilizar a razão para respeitar o vento de distração, para concentrar a ideia para você, sobre todo o que ganha da expiração. E Paulo diz assim, se você guarda o vento de distração, o papo já planta. Isso significa que se você começar a fixar a atenção, sobre todas as circunstâncias, o papo já planta, o papo já prenda atitude, se você não sabe que é bom dizer pra você, meus amigos, todos os amigos para mim, no benzoém é valer, é valer, imagine, Satan tem fé exatamente com isso, porque tem atenção, no Evangelho capítulo 4 e versículo 100, no texto bíblico, diz com isso, dá satã mê nel, mê nel jezii, ium kote ki o uo. Esse satã, que té mê nel jezi, na ium kote uo, na ium môni. Sante espri té mê nel jezi na désy, nem, na ium setem moman, satã té mê nel jezi, na ium kote ki o uo, nan patxipi uo, na môni. ele, é que com isso, e um selo que, isso significa um pequeno momento, e um selo que ele me treia. Selemente um pequeno momento. Entende? Um pequeno grato, talvez, 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 um pouco de segundo. Entende? E um selo que ele escreia, ele me treia todo o país que está na Terra. Todo o país que está na Terra. Entende? Todo o país que está na Terra, todo o mundo. Isso significa que Satan tem que tirar atenção a Jesus para toda a richia que está na Terra. Especialmente, Satan fez exatamente assim, especialmente para todo mundo que faz trabalho para o mundo. Satan queria tentar meter seu vida para o mundo vivo e não distrair para começar a concentrar e fixar atenção sobre tudo isso que é material. e Satan diz a Jesus com isso. Mas, baú, tudo por voar, a toute richesse que o país saiu. Garde bem, preste atenção. O diabo prometeu que o Jesus te promete a Jesus balia tudo por voar de todos os sobre todo o mundo, sobre todo o mundo, sobre toda a Terra. tudo por voar tudo por voar tudo por voar te submeto automaticamente, automaticamente, eu te obedei para o bom dia. Lé, eu te desobedei para o bom dia, automaticamente, eu te obedei para o satã. Compreende-se? Isso é de, não é o momento satã, Adão e Eve, te obedei satã, e eu te bai satã tudo por voar a toute richesse que está na Terra. E você pode dizer que o satã a influenciado todo mundo, fez a guerra e a uma clota. Isso é de dizer que todo mundo se consta sobre o mundo, deve ser exatamente porque Adão e Eve tem bai, tem bai satã, tudo por voar e a toute richesse que está na Terra. Sete-se lá que satã ganha do mesmo sobre o mundo. E, portanto, se o tínhão é o momento que o mundo decidir permitir ao Senhor Jesus Cristo tornar nenhum oar sobre a vida. Ele é entrer no oar e o bom dia, não existir no oar e o bom dia. Isso é de dizer que sobre a vida setã do mundo que satã ganha do mesmo sobre ele. Satã ganha força sobre ele. Compreende? porque para voar bom dia, ele vai habitar ali. Ele vai ganhar a fé, ele vai ganhar um verdadeiro contento e ele vai começar a ganhar a vida e a vida em quantidade. Mas este mundo entregue para satã. Ele vai ter bai satã para voar e para richesse. Você pode pensar que Jesus está vindo na Terra para não para que Jesus está vindo sobre o mundo para sacrificar para nós. Para nos saibir no mundo que é o mundo satã para entrer no mundo bom dia. Jesus disse assim, para ver o governo bom dia que está vindo sobre nós. Isso significa que antes de todo o mundo está tentando ir para o mundo fazer o mundo satã. A gente comprena que ganhar muitas situações ruins, muitas mortes, muitas situações contrárias, muitas situações contrárias sobre o mundo, porque isso tem uma nomination sobre o mundo. Mas como ele... Mas que o mundo tem que ganhar, que o mundo tem que ganhar a autoridade, ele tem que tentar o homem, ele tem que dizer a Adanhef, faz com isso, só um só, só um pouco, só um pouco. Compreende isso? Não mesmo que o mundo tem que tentar Jesus, ele tem que lançar tentação contra Adanhef. Compreende? E depois que Adanhef foi tomada, todo mundo tem que começar a marchar no princípio de Satan. Eu mesmo já aprendi a empilhar a igreja, por exemplo, na igreja universal, a maioria do mundo vive na igreja universal, na tristeza, na depressão. Eu aprendi na igreja universal, na situação muito difícil. E se você passa, se você passa, você faz trabalho, isso eu. E isso é o momento que eu vim para o fim de novo, eu vim para o fim de novo. Eu vim para o fim de novo. E se você passa, eu vim para o fim de novo. Mas Satan, o mesmo que Satan tem que tentar Jesus, porque Jesus, apesar de ele, ele tem que ir para o fim de novo, ele tem que ir para o fim de novo. Ele tem que ganhar um sentimento, ele tem que ganhar um sentimento, mas ele tem que ir para o fim de novo. E Jesus não tem que ir para o fim de novo, mas o mesmo que Satan tem que ir para o fim de novo, ele tem que ir para o fim de novo, ele tem que ir para o fim de novo. Mas Satan, o mesmo que Satan tem que ir para o fim de novo, ele tem que ir para o fim de novo, ele tem que ir para o fim de novo. bom dizer e não é um selco e não é um selco lhe accepter voar satã e lhe decidir metê-lo na prática através de uma ilusão satã tem que ter devido ali compreendo? Porque satã tem que influenciar um pilho, sabe ter bom dizer assim, mais ou menos com isso. Ah, o para bem zoar, o para bem zoar o para bem, o para bem zoar a própria igreja. E lhe accepter tal modo, tal servite vai tomber na tentação. Você pode dizer que tem um pilho pastor que pode tomber, um pilho servite bom dizer que pode tomber, exatamente a minha irmã pode ter tessá. E meus amém, não pode ler essa para ter tudo e ter que entrar para que o gãi no que nasce. Mesmo que vem rar, você vai arvore até você disse, não reconhece que o gãi fez batalha de forma de estar. Tá entendendo? E o gãi meter tudo é fôsse. Mãe é exatamente como isso, porque o gãi no que dizer, não vai entrar lá dentro, não, 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 Jesus te disse assim, desde que em Jean-Baptiste, já que eu disse, o país que está no céu lá, é o mundo que está em entrar lá dentro, isso vai dizer que tem que não ter exigido, tem que ter que ter RS crescer, e com recentemente a gente já precisado, e muitas pessoas lividas emerging às vezes já afirasseram das histórias de vários coisas que são sociais para A gente já viu isso, Aspenhar, até e para chegar aosícios, nós idealizamos para isso, que nós temos várias dificuldades, nós temos tudo que faça e sensibilidades E eu tenho dificuldade para se livrar de ser honnente 100% de Jesus Cristo, porque é difícil. Porque o homem é imenso, todo mundo, não quer ir para o mundo. Ele quer ir para o mundo. Malheuramente, é imenso é assim. Ele quer fazer. Ele quer ir para o mundo. É isso aí que tem o mesmo tempo. Ele quer ir para o mundo. Ele quer ir para o mundo. Ele quer ir para o mundo. E ele quer ir para o mundo. Satan, meus amigos, ele oferece tudo para ouvir o mundo. Não é mesmo que ele tenha feito a evangelização. É que ele já entrou no bom dia. Porque o imenso é desse no limão. E se ele morre no imenso, ele não entrou no imenso. Você compreende isso? Quando nós temos nós, mesmo que nós já recebemos o espírito, Satan vai assistir. a tentação de continuar. Olmo dia diz, se o ap, cadê, sovrante, o Papa Jean plantê, se avalê-dia que se o ap, observa, se o fixe a atenção ou sobre que a richesse louton tem conquéril, o ap, bêta, ou e automaticamente o ap, tombe, parce que, foc, fixe a atenção ou sobre o Olmo dia, sobre tudo isso que louton tem. Se louton tem richesse ou não ganha richesse, essa é um problema para o Olmo. Men foc ou, avalê-dia ou, gan responsabilité, sou nam ou, nam ou setenel, kon ou, gan dat expiration, mes amis. Men nam, nam nou, pra ale pou tout an, nam nou, Pap Jean mori. Lê sa, ou benzoen pren souen nam ou, ou nou, pa temet nam ou, machê daprê exigeance la che pao, daprê toute tentation satan a plancê contou, parce que satan a moutrê no, pou voa a richesse ou tout pei monde lan. E se o ap emet, se o, se o accepter, koutê voa satan, e o accepter li depal, pëtet satan ap diu nan yun sel, un sel kou, se o ambrasse voa satan li depal, e o metel nam pratik, ou ap tombe. Pëtet, pëtet, ou ap sel, ou sel mâ ap gêne ou intention. Déjà, se o ap tombe. Jézi te dit, mes amis. Jézi, lê ké kon sa, jézi repond satan kon sa, men sa ké ké, se mette la, bon zé ou, pou adoré. Se lê mêma ase pou ou sa vie. E lê vidan, lê vidan ke jézi te gêne la victoire kouan satan, paske jézi ta pëmaché nan l'esprit, nan a foa, nan konfianc, devan presenc, bon zé net. Fekon sa, mes amis. Se o fekon sa, ou ap konkéré, la vie que pape janténien, n'y e exijan sa che pao. Piga nou, piga nou fixe atansyon nou sou, tou sa ki lot moun te fè, ou sou a yo te sis panpè. Nou benzo mê balie tet nou même, d'accord? Se o fekon sa, ou ap gêne la victoire, d'accord? C'e pou bon zé benin nou tout, c'e pou sent esprit vint pou, pou te lémié, sou comprension pano. Men pa jamblié, satan koné, que, même ki nou déja resse voa, batem set esprit, nou gen un kè, nou gen un kè imé. Compran? Lé sa, satan va lancer tenta son contenu. Satan va lancer tenta son contenu toujou. Né, tout moun ki gen bon compran, yo ap obéi pa wal bon zé, soudan. C'e pou bon zé benin nou tout, en nom de Jésus. Amén. Amén.